Música Música É, hoje estamos apresentando o nosso novo uniforme Ficou bem bonito, o pessoal está totalmente animado. Espero que esse uniforme dê muita sorte, que a gente consiga fazer vários gols. A expectativa é muito boa, tomara que faça bastante sucesso no campeonato. É uma honra estar estreando com essa camisa linda, né? E as outras camisas também são muito bonitas. Com certeza vai dar muita sorte pra gente. Ficou bem bonito, o pessoal está aqui. Ficou bem bonito. Ficou bem bonito, o pessoal está aqui. Ficou bem bonito, o pessoal está aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, Gustavo, dessa sua oportunidade de hoje ser modelo do comercial. É a primeira vez que eu participo como modelo. É uma experiência muito boa. Quem sabe, se eu não der no futebol, quem sabe modelo, né? Mas o uniforme é muito bonito. Acho que vai fazer muito sucesso com a torcida. Espero que o clube agora possa recompensá-los com a vitória e com um belo campeonato. E você já está aqui no clube já há quase duas semanas, já se adaptou ao pessoal, treinou bastante já com o Márcio. Sim, já me habituei com os companheiros, são todos gente boa, me acolheram bem, me passam tranquilidade a cada treino. Já treinei muito com o Márcio, é uma pessoa muito gente boa. E agora é só eu trabalhar pra buscar meu espaço. E amanhã contra o Linense, você acha que dá pra conseguir os três pontos já na estreia? Eu acho sim. O time vem focado, vem trabalhando muito forte. Eu acho que amanhã, apesar do estádio não estar muito bom, mas vamos fazer um belo jogo e vamos sair com os três pontos. E aqui o zagueiro Júnior Cabeça, que também foi um dos modelos do comercial. Júnior, gostou do uniforme? Gostei, a gente ficou uniforme bonito, espero fazer sucesso aí com o torcedor. E no jogo, dá um bom desempenho pro time aí. E você gostou de ser modelo também? Pai, não é muito minha praia não, eu curto mais jogar bola, bicho. Mas foi bom, foi uma experiência boa. Júnior Cabeça, que também foi uma experiência boa.